A Jane morreu? O nosso alvo matou ela. Kuan Chi. A rainha do submundo de Bangkok. Se for pra pegar o assassino da Jane, pra mim tá bem de boa. Uma missão de sequestro. E a luz do dia. Eu tenho que ir. Nós vamos todos juntos. Pode ser que eu conheça alguém louco bastante pra ajudar. Falaram que vocês estão numa missão suicida. Essa mulher que vão enfrentar... Ela tem que ser detida. É a única oportunidade que a gente tem. Tá vindo. Eu não gosto disso. Eu vou fazer isso só assim. Sabe qual é o seu problema, Kai? Você acha que é melhor do que nós? Não. Tá tentando de tudo. Pra não sentir essa dor de novo. Quer saber, podia me pedir desculpa. Por acaso vocês namoraram ou só ficaram? Isso acaba hoje. Meu Deus! Isso acaba hoje. Tchau. 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 Tchau.